O inverno rigoroso do primeiro semestre fez com que o nível da Lagoa do Bebedouro subisse demasiadamente, fazendo com que ela transbordasse para a pista que dá acesso ao bairro Joais Souza. Após o período chuvoso, as águas retrocederam. Com isso, principalmente esta via de acesso ficou prejudicada. Mesmo sem a água da Lagoa, quem passa por ali todos os dias ainda sente bastante dificuldade para trafegar, pois uma grande quantidade de água é jogada nas ruas. Aqui está realmente uma vergonha. Quem vem de carro aqui, para atravessar nesse buraco, a pessoa que vem de cá tem que esperar o que vem de lá passar, porque ninguém sabe a profundidade aqui desse buraco. Dizem que a água vem da firma, mas tem uns mineros ali para o minador, então a situação aqui está a ter vir para os pedestres, a gente que anda de bicicleta ou de moto, qualquer situação aqui está feia a coisa aqui. Então é necessário que a prefeitura tome uma providência, porque realmente está feia. E à noite, você imagina como é que fica a situação aqui. Realmente está esquisito. A água que escorre é proveniente deste poço de uma empresa que está trabalhando na rede de drenagem das águas pluviais entre os bairros Santa Luzia, Joais Souza e São Vicente de Paula. O engenheiro responsável afirma que trata-se de um olho d'água. Esse bairro aqui sofre por ter um lençol freático muito superficial. Como o índice pluviométrico, o índice de chuva deste ano que passou foi muito alto, então muitos locais do bairro ainda se encontram com lençol freático superficial, ou seja, o olho d'água. E aqui nós temos, nesse caso aqui, um olho d'água que ainda está ativo, mesmo apesar de já ter passado um certo período de tempo chuvoso, ele continua ativo e continua colocando água na rua. Quanto à ajurema, ao invés da ajurema estar colocando água na rua, nós estamos aproveitando a água desse olho d'água, fizemos um poço lá no olho d'água e estamos aproveitando a água para fazer a cura dos tubos de concreto que estão sendo feitos da parte de saneamento. Ou seja, ao invés de jogarmos água para a rua, nós estamos aproveitando a água da rua e trazendo para dentro da obra. Então, nós estamos aproveitando a água da rua e trazendo para dentro da rua.